Só o pano. Só o pano. A cor dela é essa aqui, né? Original. Tá passando ela com o que aí? Só a pura? É, aqui já fica no ponto de você usar já, né? Mas você pode unir ele três por um, faz o mesmo efeito. Se eu fizer lisinha, é bom de limpar. Só que aqui você tem que passar o impermeabilizante. Aí vai selar, ela não vai voltar a mancha e não vai encargar demais quando você pisar com calçado preto. Ela vai manter esse padrão aqui, só que um brilho natural. Não vai ficar muito brilhoso não. Porque sua cerâmica não é tão brilhosa. Trupa, mas... Pera aí. Não é isso? A cor dela? Não sei não. A gente não conheceu o que...